Isso aqui vai ser igual tentando pegar o quarto no retiro Ih! 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 Os caras ficaram tudo pra trás! Vou roubar um do cara do tipo, foda-se Uhu! Peguei! A calda tem que ficar com os que mais tem habilidade, né? Pelo amor de Deus, né gente? É, já pensei nisso também, mas eu falar não A vida me põe Vou ficar aqui em cima, o fluxo é só ficar aqui em cima assim, ó Ai, caralho, eu errei o cara, eu sou um... Ai, viado, filho da puta! A vida puniu mesmo! Mano, a pior coisa que tem É você tentar pegar alguém e alguém ficar te segurando Nossa, que coisa horrível Que isso, agora eu segurei o cara com o rabo, pelo amor de Deus, Jo Vai mint, na casa do teu rabo A gente vai catar, Dom, velho Catei Amiguinho, calma aí Essa esteira aqui é mó doideira Ai, cadê essa calda, porra? Ah, o cara conseguiu É, tá feio pra minha situação Ai, verde, porra, verde, caralho Ai, Zio, sai Ai, Zio, sai Peguei um, peguei um, pro Brasil Sai Ai, que agonia Ai, o cara pegou da Indonésia, caralho Da Indonésia Que bom que eu peguei de volta Que bom que eu peguei de volta Esses cara pegam tão de longe, velho Que agonia Não pega de longe assim É, é, é toda sorte nessa porra, essa mesa aqui Olha isso, cara Chega aqui Esses que vem coisa batendo a gente é toda sorte Mano, como é que passa, velho Que eu tô andando, andando, andando Não sai do lugar Não, tô, tô saindo Ah, já tô fudido aqui, ó Já foi acertado por 45 saladas aqui Vamo, vou passar Ai Passei Tô vendo você aí na frente, eu tô sofrendo aqui com o povão aqui Ah, fodeu, comi a sua vinheta de blueberry No point Não, não, não Ah, ela tá assim Pode... Mandioca E um vai morrer Ai, quase o cara morre Ah, tem um troféu de ganhar 7 vitórias seguidas, gente, isso é impossível Porra Não desiste pra... Oi, oi, muito troller Esse é troll demais Caralho, quase que eu morro, velho Esse trola muito, velho Eu fiquei lá em... Na bordinha, mané Levou os caras ali, velho Já cansei de ver a gente sendo eliminado por eles, eu acho muito engraçado Nossa, eu nunca tinha visto esse É, eu vi ele umas 4 vezes na minha vida, né? Muito bom Vamos virar profissional de Fall Guide Vamos virar profissional de Fall Guide, tá de geral não profissional de jogo aleatório, assim... Esse jogo pra esporte deve ser engraçado pra caralho Ai, outro eu tô muito lá no final, caralho Ai, já Ai, você perde a noção, velho, dá uma de sentar, mané É, aham Exatamente Ah, agora ficou tranquilo A parte final é mais fácil, vai entender Isso, ninguém é empurrindo ninguém E tem o Enzo e o Tube Pra dar um do seu planto Beleza Ai, cara Tiriam da coroa Só pra dar uma variada Mané, essa com certeza foi a final que eu mais joguei na minha vida Com certeza Sem dúvida Já caí um monte de nível aqui, mas tá tudo bem Foi o primeiro aqui, eu acho, na amarela Ai Nossa, o cara caiu de cima, bem na piso da minha frente Que tristeza Sai daqui, seu chato Ele me derrubou o filho maluco O caô agora eu caí do primeiro piso aqui E caí lá embaixo, né Esse aqui eu tô uma merda Caiu um monte de nível já, mano Caiu um cara retão aqui Ai, cai tudo Ai, meu Deus Eu tô muito aglomeration Meu Deus, eu fui parar lá no roxo, Otto Fui parar lá no roxo Eu tô aqui com você agora, Otto Eu tava lá no primeiro, cara Nossa Essa tá mal mesmo Dane-se Tem que ir na corrida mesmo, dane-se Ai, fodeu Nossa Quase que eu caí direto Mas eu tô no último já Tô na amarelinha aqui Eu vou acabar com esses caras Ai, eu caí Que nem um imbecil Eu queria falar Não, mas é você e mais um E ele tá aí embaixo, você Vem não, vem não, vem não, esse puta Vem tranquilo, vem tranquilo Porra Chega o pai, porra Caralho, aí sim Eu falei que ele ia em Vitória, mas... É mesmo, hoje vem várias